E aí rapaziada, tudo bem? Pois é, vamos ter clássico no domingo em São Paulo e Corinthians se enfrentam no Murubi. Então você vai ficar sabendo de tudo por aqui. Palmeiras vai tentar se recuperar no Brasileirão, tem jogador envolvido em nova polêmica, adivinha quem é? Eu acho que você de casa até já sabe, né? O Santos está mais fortalecido, vai enfrentar o Internacional e como sempre, né Caio, você pode participar do nosso programa. E aí é fácil para participar, é só no 18991437891. Caio está aqui comigo, boa tarde garoto. Boa tarde, Nantes. Manda aquela cornetada aí, galera. Vai, já vou cornetar então logo no começo aqui. 1x0 e de repente o Atlético vira? É, então. Aí o Corinthians ainda fez o gol e recuperou, mas a gente vai falar, mas o Corinthians ficou devendo bastante, homem. Ficou devendo essa, né? Ficou devendo bastante. Ficou jogando em casa, a galera estava lá para prestigiar, não é verdade? Tinha que ter vencido, tinha que ter vencido, tinha que ter aproveitado. Então vamos aproveitar para abrir o programa trazendo os gols de... Aliás, o jogo foi bom, 2x2 é jogo gostoso, jogo de 4 gols, né? Então vamos ver os gols de ontem de Corinthians e Atlético Paranaense. Vai lá, pode rodar. O Timão não conseguiu aumentar a sequência de bons resultados. Clayson cobrou escanteio e Gil abriu o placar de cabeça. 1x0. Léo Cittadini empatou ainda no primeiro tempo. Ele recebeu dentro da área, dominou e bateu para o gol. O Furacão fez o gol da virada também no primeiro tempo. Bola lançada na frente, cabeçada para a área. Na insistência, Eric fez o gol da virada. Bozelli salvou o Timão da derrota. Fagner bateu falta na área. Bate e rebate e a bola sobrou para o camisa 17 mandar para a rede. Fim de jogo, 2x2. Com um empate, o Corinthians se mantém na quarta colocação do Brasileirão. Já o Atlético Paranaense permanece em nono. Nossa, mas que gol, hein? Perdido aqui. Acho que foi o Bozelli nessa jogada aqui. Perdeu um gol. Bom, só para completar os resultados de ontem, você que está nos vendo agora. Olha, eu tentei torcer contra, mas está difícil torcer contra o Flamengo. É difícil, está difícil. Quando você pensa que alguém vai ganhar do Flamengo, ele já está ganhando de 3x1. Não dá, está esquisito, rapaz. Já vai, já começa o jogo ganhando. É difícil mesmo. Começa ganhando. Então o Flamengo acabou ganhando por 3x1 e o Havaí empatou com o Vasco 0x0. Imagine esse jogo Havaí e Vasco 0x0. Deve ter sido aquele jogo que, pelo amor de Deus... Ainda bem que eu não vi, Hernandes. Ah, foi feio. Ainda bem que eu não estive. Foi feio, foi feio. Mas fala do teu Corinthians. O Corinthians saiu ganhando 1x0, levou a virada 2x1, mas conseguiu buscar um empatezinho. É, o Corinthians aí já sim, eu vi o jogo. E eu acho que o Corinthians parece ter chegado no seu nível de evolução maior durante a temporada, que não é muito. Ontem, você não viu uma melhora ofensiva do Corinthians. A bola parada, Hernandes, salvou o Corinthians ontem. O Corinthians fez dois gols de bola parada. A construção das jogadas, elas não funcionaram em momento algum. O Atlético, apesar de estar desfalcado, veio e jogou, foi para cima do Corinthians. É um time ofensivo. A gente tinha até falado aqui ontem que era um time ofensivo contra um time defensivo. E o Atlético foi exatamente isso. O Atlético na Arena não ficou atrás, não deixou o Corinthians jogar, conseguiu pressionar, conseguiu criar. E acho que o Corinthians, apesar de estar na quarta colocação, de estar brigando pelo G4, eu acho que é isso que o Corinthians tem que almejar. Você não vê um nível de evolução, o time parece que não está crescendo. Os resultados vêm, o Corinthians ganha de 1x0 um jogo aqui, empata outro ali, depois ganha outro, mas não consegue mostrar, demonstrar realmente que vai engatar uma sequência de vitórias. É muito imprevisível. Então, ainda tem 14 jogos para terminar a temporada, o Corinthians precisa melhorar e não pode se dar ao luxo de pensar em 2020. Ontem, mais uma vez, ficou devendo aí. É, você estava comentando, eu busquei aqui o seguinte, o Flamengo, quando você pega um time que está muito bem no campeonato, como é o caso do Flamengo, e pega um Atlético mineiro, você fala, opa, de repente pode dar uma engrossada agora, né? Quando não dá, ou seja, o Atlético ganhou por 3x1 e foi superior, até com o desfalques, a gente já começa a olhar quem está na frente com oito pontos lá na frente, olha, quase com o título na mão, né? É, fica difícil, porque se você colocar oito pontos, são quase três rodadas, e aí tem, acho que, umas 14 jogos, umas 14 rodadas. Já são 11 ali para disputar título, não são 14, porque até chegar um time que precisa ganhar três e o Flamengo precisa perder três. Perder três. Então, vai diminuindo, vai funilando demais, entendeu? Nesse momento está muito difícil chegar no Flamengo. Bom, e aí o Corinthians sai desse empate de 2x2 com o Atlético Paranaense, que aliás, o Atlético Paranaense é um grande time, já falei isso aqui, é um time que eu gosto, tu joga muito. E agora pega quem? O São Paulo. E lá no Morumbi. Então, o jogo vai ser no domingo, às 6 da noite. Olha, o Corinthians sai de um Atlético para pegar o São Paulo num clássico, aí a coisa fica complicada, né? É, não, sem dúvida. E o Corinthians, eu acho que esse jogo é imprevisível, dá para dizer que ele não tem favorito. O São Paulo ali precisa melhorar um pouco, principalmente jogando em casa, o São Paulo está devendo vitórias no Morumbi, e o Corinthians também é um time que, se não dá para você falar que ele vai chegar, vai tomar conta do jogo. É, eu só queria dizer o seguinte, que o que tem tirado o sono de São Paulo, a gente está vendo as imagens aí, são as lesões. Sim. As lesões. Somente nessa temporada, olha só, Caio, nessa temporada, o São Paulo já teve 25 jogadores diferentes com problemas clínicos. No último jogo, Luiz Vieira, o Pablo e o Juanfran sentiram e foram substituídos. Para o jogo de domingo, eles não vão ter o Pablo preocupa, os esforços certos são Daniel, Alves, Antony, Everton, Toró e Rojas. Mas, aqui entre nós, tinha que mudar essa comissão, olha, fisioterapeuta, médico, sei lá, tem que dar um jeito, porque no Santos não é assim, no Santos não é assim, tem jogador lesionado, como a gente teve aí do Pituca, mas o Pituca já está jogando, e no São Paulo não, eles vão ficando, quer dizer... Eu acho que passou do nível ali da sorte, do azar, digamos assim, né, acho que aí já envolve questão de competência mesmo, eu acho que o departamento do São Paulo de lesões, de fisioterapia, a fisiologia... O departamento médico, vamos dizer assim, né? O médico, de uma forma geral, precisa ser avaliado, né? Eu acho que, eu também concordo com você, eu acho que o Raí, cabe ao Raí que defendeu o departamento médico há algumas semanas atrás, fazer essa autocrítica e falar, pô, tem alguma coisa errada aqui, eu preciso avaliar o que está acontecendo. O São Paulo está com muita lesão e o elenco não é suficiente para suprir, né? Compara, pode comparar somente com os paulistas. Pega o Palmeiras, que não tem tanto, um jogador lesionado, pega o Corinthians, o Corinthians é um exemplo disso, não tem tanto. E o próprio Santos, né? Agora o São Paulo não, jogador joga, um jogo fica três parado. Incrível, tem que fazer uma avaliação de quem está por trás disso. Acho que o Pablo é o maior exemplo disso, contratado para ser o camisa nova, para ser o goleador do time, jogou demais no Atlético Paranaense na última temporada, chegou no São Paulo e só machuca. É, aí quando você fala que o São Paulo não mantém o ritmo, como vai manter o ritmo se ele não tem os jogadores para usar? Exatamente. Vamos ver o pessoal de casa, que participa sempre, Luiz Fernando de Rinópolis. Alô, Luiz Fernando, boa tarde para vocês. Caio, nos confrontos diretos contra Santos, Palmeiras, Corinthians, Grêmio, Bahia e Atlético Paranaense, o Flamengo poderá perder força? É, eu acho que o Flamengo, ele pode sim tropeçar nesses confrontos. Vai depender muito de questão de quem joga em casa, quem joga fora. É, mas o Flamengo, ele pode dar aquela tropeçada. O problema é se os outros vão conseguir vencer também os seus confrontos diretos, né? Se o Palmeiras vai conseguir engatar uma sequência de vitória, se o Santos vai conseguir isso. O Santos que venceu três seguidas, pode ser que engate. É, e o Luiz Fernando, eu fui dar uma olhada na tabela e só para o seu conhecimento, o Flamengo tem tanta sorte nessa competição que a antepenúltima rodada é que ele enfrenta o Palmeiras e no último, na última ele enfrenta o Santos. Já pode ter decidido o campeonato. De repente já decidiu o campeonato, então o confronto direto para o Palmeiras e para o Santos não serve muito de base não, porque nós temos o quê? Onze rodadas até lá para ele enfrentar o Palmeiras e depois na última enfrenta o Santos. Exatamente. Complicado. Vai ficar ruim. Tiago de Arasatuba, boa tarde. Sou corintiano, mas o Corinthians só está no empate. Será que fica no G6? Tiago, eu acho que fica no G6. Eu acho. Eu acho que se ficar no, dá para dizer o G4, se o Corinthians ficar entre, tem a situação do G6 e do G4, mas se ficar entre os seis já pode comemorar. Está de bom tamanho. Pelo futebol pode comemorar. Aliás, Caio, hoje está de bom tamanho para os paulistas, porque a gente tem o Flamengo, que é do Rio, lógico, do Rio, e depois nós temos só paulistas. Os três paulistas ali. Aí você tem Santos, Palmeiras, Corinthians e São Paulo. São Paulo, os quatro. São Paulo, os quatro. Pois é. Os paulistas estão bem no brasileiro. Acho que eles vão ficar, acho. Vamos torcer para que fique. Bom, intervalo bem rápido, você sabe, já já a gente está de volta. De volta com o SBT Esporte. Bom, rapaziada, Mano Menezes vai ter problemas para tentar recuperar o Verdão. Palmeiras enfrenta o Botafogo no Pacaembu amanhã. O jogo vai ser às nove da noite e a gente vai ver como é que Palmeiras está se preparando. Vamos nessa, Rafa. Os quatro grandes de São Paulo estão sofrendo com desfalques. Mano Menezes vai ter que lidar com estes problemas e com o clima ruim da derrota no Clássico. Para o jogo contra o Botafogo, o técnico do Palmeiras vai ter seis desfalques certos. Mike, o Everton, Gustavo Gomes, Felipe Melo, William e Luiz Adriano. Mano Menezes também tem dúvida na armação. Gustavo Scarpa e Lucas Lima disputam a vaga. A formação mais provável deve ser Fernando Pras, Marcos Rocha, Luan, Vitor Hugo e Diogo Barbosa, Thiago Santos, Bruno Henrique e Gustavo Scarpa, Dudu, Carlos Eduardo e Borja. O Palmeiras está na terceira colocação, com o mesmo número de pontos do Santos, mas uma vitória a menos. Pois é, Caio, que o senhor não bastasse todos os problemas. O Felipe Melo foi flagrado fazendo gestos obscenos para a torcida do Santos. Isso foi no final. Tem até as imagens aí. Dá para rodar as imagens para a gente? Está aí, ó. Ele está descendo o vestiário aí. E a Procuradoria do STJD vai analisar as imagens e verificar se cabe punição ou não. O hábito da partida não colocou nada na súmula. Mesmo assim, ele pode ser enquadrado no Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que é o artigo 258-A. E prevê o quê? De duas a seis partidas, o atleta que provocar o público durante a partida. Quando você vai lá, provoca o público, você pode tomar um gancho aí de duas a seis partidas. Está certo que isso não foi colocado... Mas isso não leva muito... Não pesa muito se foi ou não. Quem vai decidir mesmo é o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, o famoso CBJD. É, se for realmente cabível de punição, e na minha opinião é, eu acho que pelo menos um, de um a dois, três jogos, eu acho que o Felipe Melo tem que pegar. Não dá para dizer que isso aí é uma conduta normal do jogador, né? Ele fez um gesto ali obsceno para a torcida. E a gente sabe também, ouvindo o lado do jogador, que é difícil entrar num campo ali, ainda mais na vila que é fechadinho. Eu já fui na vila, já fui em jogo do Santos na vila, eu sei como que é. O jogador vai sair ali para dar entrevista, ele ouve tudo que a torcida está falando, é muito próximo. Então, se entrar num campo e você ter xingado sempre... Posso te dar uma provocadinha? Claro. Quando você estava lá na vila, você foi ver o Santos, deu uma vontade de ser santista? Não, não, não. Não, você continuou com a vila. Não, eu acho a vila maravilhosa, sensacional a vila. Mas eu fui ver Santos e Paulista, inclusive o Neymar entrou e meteu um golaço no jogo, foi muito legal mesmo. Mas falando do Felipe, de novo, eu acho que é difícil também para o jogador aguentar isso. Só que ele é o profissional, ele já é treinado desde as categorias de base, é entender que funciona assim, que ele tem que se comportar de uma maneira mais adequada. E o Felipe Melo é mais temperado, ele não costuma fazer isso. Eu acho que pela situação, depende de cada situação. Nessa situação, acho que o Felipe exagerou e merece punição. Isso em negócio, a gente sempre diz assim, o cliente sempre tem razão. Qual que é o cliente aqui? É o torcedor, não é? O torcedor, sim. Então deixa o torcedor comemorar, da maneira dele, pode falar, fica quieto, né? Isso é só para polemizar. É. Bom, e no Santos, as coisas estão ao contrário. A vitória do Clássico renovou os ânibus da galera. A recompensa foi a vice-liderança. O meu peixe enfrenta o Internacional domingo, jogo às 4 da tarde no Beira Rio. E o Pará, ele acredita que vai ser um jogo muito difícil, mas importante para a briga pelo título. Então a gente vai acompanhar o que o Pará falou pós-jogo. Vai lá. A gente vai enfrentar agora uma equipe que, se eu não me engano, ainda não perdeu no Beira Rio, né? O Inter é muito difícil de ser batido lá dentro. Mas a gente vai procurar fazer um grande jogo, que nem a gente fez aqui diante do Palmeiras. Ainda temos dois treinos aí para fazer hoje, na parte da manhã e amanhã de novo, antes dessa viagem. Para que o professor Sampaoli aí possa colocar o que ele acha de melhor para a gente ir lá em Porto Alegre, se Deus quiser, conseguir mais um belíssimo resultado. E em relação ao campeonato, a gente sabe que o Flamengo se distanciou um pouco, mas a gente, enquanto tiver possibilidade, a gente vai brigar, porque a gente ainda não jogou a toalha, não. É isso aí, tem que brigar sempre pelo título. Lembrando que ele falou, não está na entrevista aqui, mas perguntaram do Guerreiro, se é bom ou não o Guerreiro não jogar. Não jogar. Rapaz, é ótimo. Rapaz, esse cara enche muito a paciência de quem está na marcação, entendeu? E o Guerreiro não joga porque ele está na seleção do Peru. Na seleção peruanas. Exatamente. Do jogo, Inés, eu acho que são momentos opostos e o Santos pode aproveitar isso. O Inter não vence a quatro jogos do Brasileiro, demitiu o treinador, está num momento difícil, perdeu o título agora, é Copa do Brasil. Então, acho que o Santos, mesmo jogando em casa, o Inter é forte em casa, tem desfalques, não tem o principal centroavante do time, o principal atacante. E o Santos vive um momento contrário, três vitórias seguidas, está crescendo na competição. Então, eu acho que dá para o Santos aproveitar esse momento para tentar vencer lá em Porto Alegre. Eu acho que é possível que o Santos vença, sim. É, vamos torcer. Você tem razão, o Santos está em balô, vem de três vitórias. Os momentos são opostos. São opostos. No brasileiro não quer dizer muita coisa. Mas eu tenho medo de time ferido, né? Quando o time está naquela mudança de técnico, rapaz, estão medo, preocupa. Embora não tenha nenhum técnico ainda, eles estão atrás do técnico do Bahia, lá. Do Roger Machado. Do Roger Machado. Estão tentando o técnico do Atlético Paranaense. Mas eu não sei se eles vão conseguir. É, para 2020, eu acho. Para 2020, eu acho. Não agora, né? Provavelmente vai tentar uma medida, talvez, até mais caseira para o time do Internacional. Pessoal de casa, rapaziada sempre de casa, a gente gosta de trazer aqui. O Paulo é de Mirandópolis. O Paulo diz o seguinte, Sou Corinthians, mas eu acho que o São Paulo ganha. O Flamengo já é o campeão. Paulo, não sei se o Flamengo já é campeão. Ainda tem 14 rodadas. Mas, ele falou o quê? Que sou corintiano, mas acho que o São Paulo ganha. Eu acho que o São Paulo vence. Eu acho que está 50-50. É possível que o São Paulo vence o jogo, sim. O Corinthians não está jogando a bola que a gente falou um milhão de vezes aqui. O Corinthians não está jogando bem. E o São Paulo também caiu um pouco. Eu acho que está nos 50-50 ali. O Roger é de Olímpia. Boa tarde para vocês. Eu quero saber o que está faltando para o São Paulo ganhar. Sou São Paulino e está difícil. Olha, sequência de bons resultados, Roger. É isso. Com um time que tem muito jogador lesionado. A gente acabou de comentar aqui. O Diniz precisa do time inteiro na mão. A hora que ele tiver isso, ele vai poder trabalhar para tentar mudar o momento do São Paulo. É, mas da maneira que está difícil. O Gerson é de Fernandópolis. Enquanto o Palmeiras tiver as porcarias do Matos e do Gagliotti, não vai vingar. Está bravo o Gerson? Está bravo. Está bravo. Terrível. E tem muita gente criticando a diretoria do Palmeiras. Verdade. Verdade. Bom, e agora você tem um recado, porque a gente vai ter beisebol. Isso mesmo. O Rubens Nakato, parceiro nosso, nosso querido oriental aqui do SBT, mandou um recado para mim aqui. É o 28º Torneio de Beisebol Hiroshi Yoshio, na AKI lá de Prudente, Hernandes. Dia 12 e 13 de outubro. Então está todo mundo convidado. E vai ter um jogador que joga nos Estados Unidos, beisebol também, que é brasileiro, vai estar participando lá. Olha aí. Então você não pode perder, você que é de Presidente Prudente, não pode perder esse evento de jeito nenhum, né? A gente vai por aí, dá um pulo lá. Vamos embora? Bora. Amanhã é Dia das Crianças. Vamos comemorar. Nós também somos. Todos nós, adultos, temos o nosso lado criança, né? Sem dúvida alguma. E dia de Nossa Senhora Aparecida. Então curta o seu feriado. Bom feriado a todos. A gente volta segunda-feira aqui. Bom, perdi o programa, não vi, eu quero rever o que eu faço. Pela2.com.br. Acabou. É isso. Pela2.com.br. Bom final de semana. Tamo junto. Valeu, garoto. Valeu, pessoal. Até. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho